A comunidade luso-canadiana participou na tradicional homenagem à Nossa Senhora da Luz. Confira! Uma multidão de fiéis participou na procissão, que neste ano comemorou 25 anos a ser realizada em Toronto. Para a celebração, a paróquia recebeu um convidado ilustre, Dom João Lavrador, bispo de Angra e Ilhas dos Açores de Portugal. Ele falou sobre a alegria de ver tantas pessoas nessa celebração da fé. Uma grande alegria, e continua a ser, não só por estar nesta festa, em hora da Nossa Senhora da Luz, que veio precisamente da Graciosa, portanto, uma das ilhas do arquipélago dos Açores, da minha diocese, mas também por contactar com este povo, povo açoriano, mas também encontrei aqui vários da minha terra, vizinhos, muitos amigos e, naturalmente, todos os portugueses, e reconhecer que eles continuam muito firmes nas suas tradições e na sua convicção religiosa. Isso para mim dá muita alegria e, portanto, espero que eles continuem por muitos anos e, passando às gerações futuras, este sentido de fé e, ao mesmo tempo, toda esta cultura que envolve o povo português e, naturalmente, de uma maneira particular, o povo açoriano, para ter esta marca tão profunda de humanidade, de acolhimento, de partilha, de solidariedade e, naturalmente, este sentido também de transcendência e, sobretudo, um amor muito grande à Nossa Senhora e, com a Nossa Senhora, naturalmente, também ao Filho, que é Jesus Cristo. O cortejo começou ao som das bandas-liras de Nossa Senhora de Fátima, banda-lira portuguesa de Brampton e do sagrado Coração de Jesus. As imagens de diversos santos e santas, entre eles a de Nossa Senhora da Luz, tiveram destaque nos andores. Quem não pôde acompanhar a caminhada pelas ruas da comunidade, acomodou-se em cadeiras e prestigiou a passagem do cortejo. Dielina veio de Scarborough para os festejos. Gosto muito dessa festa aqui, que é uma festa muito fresca e é a última festa de verão. E eu gosto muito dessa festa. Viemos, trouxemos o banquinho para pedir-me santos e não posso estar muito tempo em pé. Mas estou muito satisfeita aqui. As comunidades juntas é o que faz o nosso país, para que as recordações do nosso país não sejam esquecidas. Com dificuldades para andar, Dona Maria acompanhou tudo do lado de fora da igreja. Eu adoro estas festas portuguesas, adoro, é verdade. E a participação do bispo é bem especial. E é, exatamente. Para mim, já ouvi, já estive ali, não falei com ele, mas já ouvi. É uma coisa, mexe muito aqui. A procissão reuniu desde os mais velhos até os mais jovens. Independente das idades, todos partilhavam o mesmo objetivo, exaltar a fé. Nem mesmo forte calor incomodou a pequena Inês, de cinco anos. Estava acompanhada pela mãe, que não escondia o orgulho. Muito orgulhosa. Como mãe e como paroquiana, tenho mais dois filhos também que são altar servers e estão a acompanhar o outro andor. E faço questão de que sejam participantes ativos. A caminhada foi uma demonstração de devoção da comunidade luso-canadiana, que mesmo longe da terra natal, ainda cultiva a mesma crença. Uma representatividade muito forte do que é o multiculturalismo em Toronto, que é o respeito e a compartilha dos nossos valores, das nossas crenças, com a comunidade em geral. E acho que é hoje que fazemos isto aqui de uma forma muito harmoniosa, muito bonita, em que compartilhamos a nossa fé religiosa com os nossos vizinhos e com a cidade de Toronto. Natália, que nasceu nos Açores, há mais de 40 anos, mora em Toronto. Uma percepção muito linda, gosto muito, faz-me lembrar lá nos Açores, a minha percepção lá de São Miguel, também com a Nossa Senhora da Graça, da Fraguesia de Feial da Terra. E esta Nossa Senhora de Luz faz-me lembrar muito a minha santa de lá. E gosto muito dessa festa, vivo aqui perto, todos nós vamos aqui viver. A organização do evento falou sobre o trabalho e satisfação de ver tanta gente reunida em homenagem à santa. É muito trabalho, já estamos aqui a trabalhar duas semanas, mas chega-se hoje, a gente não está cansado, mas chega-se hoje, a gente vê tanta gente, tanta gente na procissão, a gente esquece o cansaço e a gente fica com muito mais energia. Porque, para mim, o dia principal é hoje, é a procissão, é a festa religiosa. E quando a gente vê, quando a gente vê, quando a gente vê a multidão de pessoas aqui atrás da Nossa Senhora, e muita gente chora, dá-me uma alegria prudente, dá-me mais vontade para trabalhar cada vez mais. Depois da caminhada, os participantes reuniram-se para a bênção final. Nossa Senhora da Luz, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz em que o Senhor vos acompanhe. Amém. Foram vários dias de programação especial para comemorar os 25 anos de procissão à Nossa Senhora da Luz e também a visita do bispo Dom João Lavrador. E agora a festa acaba com um típico arraial, com muita comida portuguesa e também a apresentação de diversos artistas da comunidade. O sol forte e o calor não tiraram a animação da plateia. Está muito bonito, muita gente. É a nossa religião, é a nossa fé. E é isso que eu tenho a dizer. Essa festa é sempre bonita. É uma das maiores agora que a gente tem aqui em Toronto. É esta, é a festa da Nossa Senhora da Luz. As bandas filarmônicas abriram as apresentações. Também subiram ao palco Lídia Souza, Vitória Raimundo, Henrique Cipriano e Mário Marinho. Uma celebração para marcar a memória daqueles que participaram. Música 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 Legenda Adriana Zanotto